Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui seguir os nossos trabalhos de hoje, trazendo uma tier list sensacional, né? Estavam com saudades das tier lists do canal? Pois bem, estamos de volta para uma tier list muito especial, né? Uma tier list que pode envelhecer muito mal, mas como eu tô aqui para me expor, aqui a gente arrisca, né? Aqui a gente arrisca. Bom, sobre o que vai ser essa tier list? Chegamos, galera, num ponto crítico da temporada. Quando chegamos na pausa para o All-Star Game, é onde nós já conseguimos identificar pelo que cada time vai brigar. Antes da pausa do All-Star, a gente tenta especular, ó, esse time tá jogando bem, dá pra ir pelo título, mas é quando a gente chega na pausa do All-Star, que é, cara, é onde a gente consegue mesmo enxergar o foco de cada equipe, né? Traded Line já foi, as equipes já se movimentaram, os elencos já mudaram. Claro que tem aí o mercado de buyout, mas as grandes negociações já aconteceram. Então, esse é o ponto crítico da temporada. É agora que a gente separa os homens dos meninos. E nessa tier list, eu vou dar a minha opinião, vou dar a minha opinião sobre o objetivo de cada time para essa reta final de temporada. É brigar por playoff, é brigar pelo título, é brigar pelo Wimbayama. Nessa tier list, eu vou aqui dar a minha opinião sobre o que podemos esperar de cada equipe. É óbvio que é minha opinião, né, galera? Você pode discordar. Por isso que fica o convite para você montar a sua tier list e me marcar nas redes sociais. Bom, antes de tudo, deixa o like, se inscreve, compartilha, ajuda muito o meu trabalho. Quais categorias teremos nessa tier list? Teremos várias, tá? Teremos muitas. A primeira, briga pelo título. Autoexplicativa, né? Segunda, pode ir longe nos playoffs, que é chegar na final de conferência. A terceira, faz jogo duro. Faz jogo duro no playoff. Pode beliscar ali uma semifinal, né? Faz jogo duro. A quarta, primeiro round, já é lucro. É aquela equipe que, se chegar no playoff, já tá bom. Se chegar no playoff, já tá bom. A antepenúltima, play-in, já tá bom. Se conseguir ir para a pós-temporada, se conseguir brigar ali para uma vaguinha no play-in, já tá top, já é para comemorar. A penúltima vai tirar férias mais cedo, são aquelas equipes que, né, não vão brigar por nada. Então, quando todo mundo estiver ali disputando play-in, vai estar de boa no sofá de casa, assistindo ali pela televisão. E a última negócio é pegar o francês. São as equipes que vão tancar nessa reta final de temporada para tentar pegar o nosso querido Victor Wayne Baima no draft. Então, essas serão as nossas categorias nessa tier list sensacional. Então, vamos começar sem perder muito tempo? Ó, temos aqui as 30 franquias. Primeira franquia aqui, Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks, para mim, Milwaukee, para mim, cara, é briga pelo título, né? Não tem muito para onde correr. Milwaukee briga pelo título, galera. O time está jogando bem, são 12 vitórias seguidas nos últimos jogos. O Yannis está jogando barbaridade. Tem que ver como ele volta da lesão. Se é que tem lesão, tem que ver também. Se ele jogar o All-Star, está tranquilo. Drew Holliday está jogando bem demais. O Brook Lopes é favoritaço a levar o Depoy. Chris Middleton pegando o ritmo. Tem que ver como o Budenhauser vai utilizar o Chris Middleton. Será que vai usar ele mesmo vindo do banco? Eu acho interessante a ideia, tá? Eu acho interessante a ideia. Mas o time está encaixando. O Jay Crowder foi uma ótima adição. Então, o Bucks, para mim, briga pelo título. Não tem para onde correr. San Antonio Spurs. Ah, cara. O negócio é pegar o francês. Houston Rockets é pegar o francês. O Portland Trail Blazers, para mim... Cara, é que eu gosto muito da base do Blazers, né? Lillard, Simmons, Grant. Matisse Taibov foi uma ótima adição. O problema é o Chalcin Billups. É um cara que eu não gosto muito. Mas, cara, acho que primeiro round para o Blazers já é lucro. Primeiro round já é lucro. Eu ia colocar no plain. Mas acho que dá para esperar um primeiro round aí do Blazers. O Minnesota... Cara, o Minnesota é difícil também, hein? Não consigo confiar no Minnesota. Deixa eu ver. Em que posição está o Minnesota hoje? Minnesota hoje está em oitavo. Está em oitavo. Está uma vitória aqui do Dallas. Cara, eu vou botar o Minnesota no plain. Acho que um plain já está bom para o Minnesota, né? Cartoon Towns fora aí da temporada. Muita controvérsia aí. Muitos contratempos, na verdade. Daniel de Russell trocado. Mike Conley chegou agora. Experimento Gobert não dando muito certo. Acho que um plain já está bom para o Minnesota. Acho que um plain já está bom para o Minnesota. O Lakers... O Lakers é o X da questão, né? O que a gente espera do Leicão? Leicão hoje... Leicão hoje está com 27 vitórias. Está em décimo terceiro. Está... Há três vitórias aqui do Thunder. Por eu confiar que esse elenco do Lakers vai crescer nessa reta final de temporada. Eu vou ousar... Eu vou ousar... E dizer que o Lakers vai fazer jogo duro. Eu acho que se o Lakers chega no playoff e faz jogo duro. Eu acho que vai chegar no playoff. Aí no playoff, cara. Você ter o LeBron. Você ter o Anthony Davis. Você ter Vanderbilt. DeAngelo. Malik Beasley. Cara, eu acho que faz jogo duro, velho. Eu acho que esse Lakers faz jogo duro. Eu acho que faz jogo duro. Então... Lakers, para mim, é jogo duro. O Pelicans, para mim... Vou te falar, cara. É que não tem como saber quando o Zion volta. Se o Zion voltar, é aqui. Se não voltar... Primeiro round é lucro para o Pelicans. Eu vou ser otimista. Eu vou ser otimista. Pelicans, para mim, faz jogo duro. A defesa é muito boa. O Will Green tem um time na mão. Trey Murphy, Ingram, McCollum. Gosto da base do time também. O banco não é maravilhoso, mas também não é ruim. Faz jogo duro o Pelicans. Eu confio mais no Pelicans do que no Blazers. Eu confio mais no Pelicans do que no Blazers. Brooklyn Nets. O Brooklyn, para mim, faz jogo duro também. Mesmo com um ataque muito abaixo, eu acho que o Brooklyn faz jogo duro no playoff, cara. Final de conferência, eu acho que não. Eu acho que o time perdeu muito ataque. Defesa é muito forte. Pode ser mais forte ainda. Mas, pela falta do ataque, eu acho que final de conferência não. Mas, para mim, o Brooklyn faz jogo duro, cara. Apesar do que muita gente acha, para mim, o Brooklyn faz jogo duro. Para mim, faz jogo duro. Dallas, para mim, também faz jogo duro. Eu não consigo confiar no Dallas com a defesa que o time tem. Na verdade, com a defesa que o time não tem, porque o Dallas não tem defesa. Curry e Luka podem sim carregar esse time. Mas, eu, cara, não consigo confiar num time que tem zero defesa, né? Eu estava até comentando com a galera do Bola Laranja, podcast Bola Laranja. Eu participei do podcast dele essa semana. E lá eu comentei com uns caras. Normalmente, a gente, às vezes, normalmente não, né? Às vezes, a gente vê uma equipe que defende mal, mas vê potencial na equipe. Fala, não, se quiser, esse time consegue defender melhor. Tem boas peças, se quiser, dá para defender melhor. O Dallas não tem nem peça para defender. Quem que é o melhor defensor do Dallas? É o Josh Green? Né? O Dallas não tem peça defensiva. O Dallas não tem defensor. Então, nem se o Dallas quiser muito defender, vai conseguir, porque não tem bom defensor, cara. O backcourt dos caras é Curry e Luka. No ataque, é absurdo, mas na defesa é horroroso. Então, pela falta de confiança nesse Dallas, eu vou colocar no faz jogo duro. Primeiro round, eu acho que dá. Acho que dá para passar. Mas, né? Final de conferência, eu acho que não. Então, faz jogo duro. Fica ali numa semifinal. O Memphis, para mim, pode ir longe nos playoffs. Eu ainda estou bem alto no Memphis. Se fosse há dois meses atrás, eu diria que briga pelo título. Mas, o time teve uma queda, né? O time teve uma queda. Eu estou achando que o Taylor James está fazendo umas cagadinhas na rotação. A saída do Steven Adams está pesando bastante. Eu não sei quando o Steven Adams volta de lesão, se é que volta. A questão do Jared Jackson Jr. Sempre ser ejetado em jogo grande por conta de faltas. Me incomoda demais. Então, por conta disso, eu vou colocar o Memphis. Não pode ir longe. Mas, se bater final, eu não me surpreenderia. O Denver, pelo que está jogando, cara, briga pelo título. Eu sei que tem muita gente que duvida do Denver. Mas, assim, é um ataque simplesmente, assim, lindo de se ver jogar. Lindo de se ver jogar. É um ataque maravilhoso. É um ataque maravilhoso. O Yoke está jogando uma barbaridade. O Aaron Gordon está jogando demais. O Jamal Murray jogando muito bem. Thomas Bryan é uma boa adição, né? Se pegar o Will Barton agora no mercado de buyout, eu acho que vai ser uma ótima para esse Denver. Bruce Brown, KCP encaixaram muito bem. O Malone é um treinador absurdo. Então, cara, o Denver briga pelo título, cara. O Denver briga pelo título. O Phoenix Suns. E aqui o Phoenix, eu tenho que segurar a minha empolgação. Porque eu estou muito empolgado para esse Phoenix. Mas, como eu ainda não vi, nesse momento em que eu estou fazendo essa cheerleash, eu ainda não vi o Kevin Durant no Phoenix. Obviamente que ele deve jogar bem. Mas, assim, eu ainda não vi. E eu também ainda não sei qual vai ser o impacto da saída do Mikau e do Cam Johnson. Eu vou colocar no pode ir longe. Mas, se bater aqui, eu não me surpreendo. Mas, eu vou ir no pode ir longe. Porque eu ainda não vi esse time inteiro jogar. Eu ainda não vi o Durant estreando. Então, eu vou ir no pode ir longe. Clippers, para mim, pode ir longe também. Apesar de muita gente duvidar. Eu gosto muito desse time do Clippers. É um time muito casca-grossa. Tem uma defesa muito forte. O Kawhi está jogando bem pra caramba. O Paul George jogando demais. A adição do Bones Highland, do Plumley e do Eric Gordon. Cara, foram ótimas adições. Pode acabar pintando até um Ashbrook ainda. Então, Clippers, para mim, pode ir longe nos playoffs. O Golden State. Nossa, cara. Golden State também é... É um ponto, né? Pelo que está jogando, é aqui. Pelo que está jogando. Mas, como é um time que sabe vencer. É o time que mais sabe vencer entre todos os times da Liga. Eu vou botar no faz jogo duro. Esse é um time que eu não queria enfrentar no playoff. Ah, está jogando mal. Não quero pegar o Golden State no playoff. Tanto que se pega... Vamos lá. Semifinal de conferência. Warriors e Memphis. Quem passa? Talvez eu aposte no Golden State. Golden State e Pelicans. Quem passa? Talvez eu aposte no Golden State. Pela experiência dos caras, velho. Você ter um conjunto de jogadores tão vencedores assim na pós-temporada faz muita diferença. Então, eu vou colocar o Golden State no faz jogo duro. No faz jogo duro. Como eu disse, pelo que está jogando, aqui. Pelo que está jogando. Pelo que está jogando. Mas, pelo elenco que tem, faz jogo duro. Detroit. Pensa aí no Embaiama. O Sacramento Kings, cara. É que também falta muita defesa para esse Kings, né? Time novo. Primeiro ano do Mike Brown. Se bem que na justificativa, né? Porque o Montwilliam chegou na final do seu segundo ano, né? O Doca chegou no seu primeiro ano com o Celtics. Mas, quer saber? Eu acho que pelo... Assim, o importante para o Kings é chegar no playoff. Então, primeiro round já é lucro para o Kings, tá? Primeiro round já é lucro para o Kings para mim. Então, vou botar o Kings aqui no primeiro round. Toronto tira férias mais cedo. Utah tira férias mais cedo. O Chicago... Playing está bom para o Chicago, né? Bulls hoje está... Pegando aqui na classificação. Bulls hoje está em... Décimo primeiro. Duas vitórias do Raptors. É que para mim o Raptors vai ter uma queda gigante nesse pós All-Star. Por isso que eu acho que vai tirar férias mais cedo. Cara, eu acho que... Playing está bom para o Bulls, tá? Playing está bom para o Bulls. Acho que está bom para o Bulls, playing. O Cleveland... Eu... Ó... Não me julguem. Cleveland para mim pode ir longe nos playoffs. Para mim pode ir muito longe nos playoffs do Cleveland. Para mim é a melhor defesa da liga. É a melhor defesa da liga. É o melhor defensive rating da liga. O Mobley e o Allen estão numa sincronia defensiva que é bizarro. O Donovan Mitchell voltou a jogar o que ele estava jogando no início da temporada. O Garland está jogando demais. Nossa, cara. Eu gosto muito do Cleveland, velho. Eu gosto muito do Cleveland. Eu sei que muita gente não gosta do JB Bickerstaff, o treinador do Cleveland. Mas eu acho ele um cara talentoso. Cara, Cleveland para mim pode ir longe nos playoffs. Pode ir longe. Posso estar maluco? Posso estar apaixonado demais pelo Cavs? Posso. Mas me deixe... Me deixe... Me iludir. Me deixe ficar bobo pela paixão. Eu quero acreditar que o Cleveland vai longe nos playoffs. Então, eu vou botar aqui. Eu vou botar o Cleveland aqui. E não vou tirar. Não vou tirar. Oklahoma... Cara... É que assim, o Oklahoma está bem, né, cara? Oklahoma também. Não tem motivo para o Oklahoma tirar o pé agora. Cara, eu acho que o Oklahoma pega um play-in, viu? Eu acho que o Oklahoma pega um play-in. Eu vou ser ousado aqui com o Thunder. Me permitem? Me permitem? Ousar com o meu time? Vou ser ousado com o meu time. Eu acredito que o Thunder pega um play-in. Acredito que veremos o Thunder na pós-temporada. Boston Celtics briga muito pelo título. Para mim, hoje, é o favorito, tá? Para mim, hoje, está assim, tá? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Os três principais estão aqui, ó. O título aqui, ó. Esse aqui pode entrar aqui, tá? Esse aqui pode entrar aqui também. Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu estou assim. Para mim, o Celtics é o grande favorito ao título hoje. Filadélfia. Vamos falar a verdade? Pelo que está jogando o Filadélfia, pelo que o Embiixo está jogando, pelos últimos jogos, né? O time está com quatro vitórias seguidas e jogando muito bem, principalmente dentro de casa. O time tem apenas oito derrotas dentro de casa. Na boa, o Filadélfia tem que estar aqui. O Filadélfia tem que estar na briga pelo título. Tem que estar, cara. Tem que estar. Tem que estar. Botar abaixo disso é subestimar o Filadélfia. Pelo que está jogando, o Filadélfia tem que estar na briga pelo título. Charlotte. O negócio é pensar no francês. O Knicks, para mim, pega play-in. Desses quatro times aqui, o melhor para mim é o Knicks, tá? Desses quatro, o melhor para mim é o Knicks. Para mim é o Knicks o melhor. Para mim o Knicks pega play-in. Quase colocando aqui. Mas eu vou botar aqui. Eu vou ser um pouco mais comedido com o Knicks. O Washington Wizards, para mim, tira férias mais cedo. Eu acho que o Wizards não vai manter esse bom basquete. Eu acho que o Wizards vai dar uma caidinha. Se o Ashbrook chegar, eu acho que dá para pensar no play-in. Mas hoje eu coloco o Wizards tirando férias mais cedo. Orlando tira férias mais cedo também. Orlando tira férias mais cedo. Orlando não vai tancar. Não vai. Mas para mim vai tirar férias mais cedo. O Miami, primeiro round é lucro para o Miami. Vamos falar a verdade aqui. Pelo que o time está jogando. Cara, o primeiro round já é lucro para esse hit aqui. Já é lucro. Já é lucro. Já é bem lucro, inclusive. Atlanta. Play-in está bom. Não. É Dejante Murray e Trae Young, né galera? Pô, primeiro round. Primeiro round. Primeiro round para o Hawks. Primeiro round para o Hawks. Primeiro round já é lucro. E o Indiana. Vou te falar, eu gosto muito do Indiana, viu? Gosto muito do Indiana. Vou botar no play-in. Vou botar que briga por play-in. Play-in já está bom para o Indiana, né? Play-in já está bom. Lembrando que aqui, galera, eu estou definindo pelo que eu acho que os times vão brigar, tá? Pelo que eu acho que os times vão brigar. Eu acho que o Indiana briga por play-in. Ou tira férias mais cedo. Ah, eu estou em dúvida. Ah, eu estou em dúvida. Play-in. Eu vou confiar no Halliburton. Eu vou confiar no Halliburton. Eu confio mais no Indiana do que no Thunder. Então, eu acho que o Indiana pega um play-in. Briga por play-in aí. Eu acho que é isso, hein? Loucura, será? Ah, cometi um crime aqui? Não sei, cara. Não sei se cometi um crime aqui, não. Talvez Toronto. Talvez eu esteja subestimando muito o Raptors. Mas eu acho que o Toronto vai dar uma caída boa, assim, de qualidade. Eu acho. Eu acho. O Oldina não voltou. Né? Nick Nurse está com a batata assando lá. Inclusive, se ele ficar no mercado. Nossa senhora. Se eu fosse gêmeo, eu pegava ele na hora para treinar meu time. Mas a batata dele está assando lá em Toronto. Eu acho que eu vou fechar assim, hein? Eu acho que eu vou fechar assim. Será que eu desço alguém? Deixa eu ver. Lembrando, tá, galera? O Pelicans. É que eu estou contando com a volta do Zion. Com a volta do Zion, esse time faz jogo duro. Tá? Eu acho que é isso. Vou fechar assim, hein? Vou fechar assim. Se cometi algum crime, vocês que me julguem aqui nos comentários. Bom, concorda com essa minha lista? Discorda, comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Compartilha. Manda para os seus amigos, que é muito importante. Se quiser conferir todos os jogos dessa temporada ao vivo e com a melhor qualidade, NB League Pass é a melhor opção. Utilizando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo para se cadastrar, você consegue um período para testar, para experimentar o League Pass sem compromisso. E depois desse período de teste, você ainda tem desconto para assinar tanto o plano mensal como o plano anual. Então, aproveita essa oportunidade. Não perca nada da temporada. E é isso, galera. Cheerlish feita. Crimes cometidos. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo, né? É, rapaz. Essa Cheerlish pode envelhecer mal, hein? Pode envelhecer mal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.